Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Não pula não, calma, calma, calma. Ó, só um recado, o pessoal tá falando pra mim que não tá recebendo os vídeos, só esporadicamente, a gente posta vídeo todo dia. Então faz um favor, confirma pra mim aí se o sininho seu tá ativado, o sininho que tá aí debaixo da descrição aí na parte inscreva-se, tem um sininho do lado, vê se tá com duas aspas. Se tiver e mesmo assim você não tá recebendo, clica nele, desativa, clica nele, ativa de novo aí, coloca nas configurações, receber todas as notificações desse canal e receber as postagens da aba comunidade. E aí você coloca em OK e aí você vai começar a receber tudo. Não se esqueça de deixar o seu joinha nesse vídeo pro YouTube entender que é importante que você gosta dos vídeos que nós postamos aqui, pra que ele possa estar sempre mandando pra você e compartilhe, seja a ferramenta nas mãos do Senhor pra abençoar mais e mais vidas. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. E vocês podem se aceitarem. Amém. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Que alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Andrés, sou brasileiro e faz... Tá rindo por quê, né? Somos chilenos, há sete anos que a gente mora aqui, sou casal com Mari, minha esposa, ou eu, sim, sou casal com Mari e minha esposa, né? Mas tudo bem. E é uma alegria estar aqui com vocês. Na verdade a gente ia ter neste lugar duas vezes, mas primeira vez com casais, sou com casais, né? Eu vou pedir pro filho do pastor, por favor, sair deste lugar agora que tô brincando. Tem alguns infiltrados aí, mas tô brincando. Mas, ó, fica ouvindo, fica ouvindo aí, ó. Fica ouvindo. Muito bom. E nós queremos aproveitar esta noite e quero que minha esposa possa falar um pouquinho pra que vocês percebam que ela fala bem melhor que eu o português. Amém? Esse cara fala bem e nem sabe, né? Mas tudo bem. Oi, tudo bem? A gente, como o Andrés falou, estamos muito felizes de poder estar aqui com vocês. É um prazer. E, assim, tudo que a irmã falou agora aqui é aquilo que Deus tem falado comigo hoje, sabe? Que Deus preparou esse momento pra cada casal que está aqui. E de uma forma muito linda e muito romântica, sabe? De nós podermos desfrutar o nosso cônjuge, de nós poder amar mais. E receber aquilo que Deus tem pra nossas vidas, que é algo que vem do coração de Deus pra nós. E é isso. Obrigado, irmão. Não, podia ficar aqui, irmão. Tava brincando, galera. Legal, gente. São dez... Dez com onze, né? Bem tarde, né? Mas você não tem sono, né? Então, fala pra teu rosto. Fala outra coisa, porque você está mostrando, né? Depois de comer, dá sono, né? Mas vamos profetizar em nome de Jesus que todo sono vai embora, amém? A gasolina pode vir, mas o sono vai embora, né? Gente, Londrina também está sim. Hoje, em nenhum posto de Londrina também está sim gasolina. E é incrível porque, tipo, se eu tivesse viajado amanhã, talvez pra cá a gente não ia conseguir vir, né? Então, a gente tinha um pouquinho de medo ou preocupação de poder estar aqui, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Foram nove horas de viagem, mas foi bom, foi bom estar aqui. Ok? Olha só, eu quero... Isso é bem específico, mas antes de poder falar aquilo que eu quero falar, quero falar um pouco quem nós somos. Nós somos parte de um ministério e também um instituto chamado Relacionamento em Santidade. Alguém aqui já tinha ouvido esse ministério ou não? Que bom, que bom, porque hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais. Esse ministério já tem 14 anos e foi fundado pelo Ney e pela Júlia. Amanhã nós vamos colocar nosso material lá atrás, que tem vários livros. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas, Ney e Júlia é um casal brasileiro, são brasileiros, tem quatro filhos. O Josué, o Emanuel, a Ana, e agora está vindo outro, uma mulher, né? Eu acho que eles querem uma mulher, né? Mas ele está nos Estados Unidos, estabelecendo a outra base do Ministério do Relacionamento em Santidade. Eles foram em agosto do ano passado e eles estão estabelecendo a base lá. Então, está todo um desafio estabelecendo essa base. Mari e eu somos diretores do instituto aqui no Brasil, mas não estamos sozinhos, porque o Ney e Júlia, semanalmente, a gente faz conferência para poder organizar tudo. Também tem outro casal, que chama-se Lucas, Pastor Lucas e a Bruna. Eles agora estão lá no Rio Grande do Sul. Também a gente tinha preocupação, porque em Congonhas estavam falando que tinha terminado, né? E ontem liberaram, então eles estão lá pregando no Rio Grande do Sul, devem estar tomando chimarrão lá, né? As paradas, comendo churrasco, não sei. E eles estão lá. E nós temos uma equipe de oito pessoas, então somos o Ministério e o Instituto. O Instituto por quê? Porque hoje a gente também, não sei se você sabe, mas cada ministério ou é uma empresa ou independente. Nós decidimos ter um Instituto. Ou seja, Mari e eu não recebemos nenhum real por ser diretor do Instituto. Porque é uma organização sem fins, como fala aqui? Lucrativos. No espanhol é sem fins de lucros. Aqui, lucrativos. Então, basicamente isso, ok? Nossa missão é trabalhar com a família. Antes de eu te pregar, eu quero mostrar para vocês qual que é a nossa missão. Tudo bem? Por quê? Porque aí vocês vão entender e diante disso a gente vai aprofundar em casais e casados. Mas eu quero te mostrar qual que é a nossa missão para você entender um pouco daquilo que eu vou te falar. Por exemplo, todos aqui estão casados. Sim ou não? Tem alguém aqui que está namorando? Um cara lá na cozinha falou que está namorando. Vocês também estão namorando? Ok. Muito bom. Eu quero saber, antes de iniciar, o ano de casal que vocês têm, quantos anos de casal? E vou falar o nome e quantos anos de casal. Começando com vocês. Nome e quantos anos de casal? Fala aí. Dois anos. Muito bom. E vocês? Uma vez de anos. Vinte anos. Vinte anos. Caraca. Muito bom. Muito bom. Vinte anos, cara. Muito bom. Seis anos. Muito bom também. Adriano e Alessandro. Dez anos. Dez anos. Legal? Legal. Júlio, vinte anos. Dezoito anos. Dezoito anos. Muito bom. Você está me ganhando até agora, hein? É, né? É, é, é. Experiente aí. Pastores. É a sua ideia de para nos escutar um pouquinho dessa liderança? Vinte e sete anos. Vinte e sete anos. Segundo lugar. Tem algum time no Brasil que sempre é segundo? Não vamos falar futebol hoje, gente, tá? A gasolina está fria, então vamos. Ali? Pastor, é me engana. Dez e seis anos. Dez e seis anos. Muito bom. Lá atrás. Valtese e Cristina, quatro anos. Quatro anos. Muito bom. Jóis e Jóis e Jóis, a quatro anos. Quatro anos também, né? Porque a disputa é por aí, né? Fábio Contreras, treze anos. Treze anos. Muito bom. Anderson e Letícia, dez anos. Dez anos. Legal? Ali? Violão e Maria. Quarenta anos. Muito bom. Parabéns, cara. Já está competindo, gente. Já decide entregar o... O cara falou, tipo, Mano, quarenta anos, cara. Ele de boa aqui, nada boa. E aí? Anderson e Michel, doze anos. Doze anos. Muito bom. Muito bom, gente. Que bom. Eu sou para saber aqui há quantos anos e tal. Gente, quarenta anos é bastante, né? Muito bom. Parabéns. Só um exemplo para todos nós aqui, né? Muito bom. E quem ficou na linha interna aí? Muito obrigado. Legal, gente. Então, eu quero falar um pouco sobre família. Mas, para você entender qual que é a nossa missão. Se eu falasse aqui, por exemplo, Óbvio, todo mundo casado. Não cansado, tá? Casado. Se eu perguntasse quantos acreditam e creem na família. Amém? Sim? Eu creio que todo mundo aqui creia e acredita na família. Então, eu vou te mostrar nossa missão. Se eu perguntasse assim, por exemplo, Você acredita na família? Amém. Legal. E se eu perguntasse onde começa a família, matrimônio? Onde começa o matrimônio? Onde... De fato é isso. Onde começa a construir-se um matrimônio? Em que tempo? Em que momento da vida? É o começo? Deixa eu te falar. O matrimônio começa a construir-se no namoro. Sabia disso? Vou te colocar dois exemplos. Tem pessoas que falam assim, não. Casamento começa a construir-se num casamento. Então, no casamento, é só um exemplo. Você é completamente infiel. Você é infiel. Você é infiel no namoro. Desculpa. Você é infiel. Você casa. Só porque você se casou vai ser fiel? Sim ou não? A não ser que você se arrependa, né? Mas, se não, vai continuar o mesmo. Então, nós cremos, e eu quero que você compreenda isso para nós continuarmos, é que a base da família, a base de um casamento é o namoro. Preste atenção nisso. O namoro é o fundamento de um casamento. O namoro é o momento mais importante de um matrimônio. No namoro você estabelece confiança, no namoro você estabelece diálogo, pureza, respeito, um monte de coisa. Depois que você estabelece isso, você vai se casar. Sim ou não? Você casa e tal. E aí começa a construir-se para cima. Em outras palavras, gente, o namoro você construiu para baixo, o fundamento. No casamento você construiu para cima. Mas, quando a gente fala de construção de casa, a gente fala de um todo, o fundamento e a casa. Você entendeu, né? Ficou bem claro, né? Legal. Então, estamos claros em que a base do casamento é o namoro. Amém? Ok. Legal. Qual que é a questão? Se eu perguntasse, por exemplo, todo mundo aqui namorou, nem que seja uma semana, um mês, eu conheci ele, mano, já me casei, cara, onde? Nas Vegas? Ah, mano, e depois me converti, mas tudo bem. Mas, algo que eu preciso saber, algo muito importante, quantos são cristãos há 20 anos atrás? Há 20 anos atrás? Ali. Há 30 anos atrás? Tá, então, por aí duvidaram, então, há 30 anos atrás? Talvez sim, talvez não. Tá, há 10 anos atrás. Quantos são cristãos há 10 anos atrás? Há 5? 5 anos atrás. Há 3? Há 2? 1? 1? 1 ano atrás. Hoje? Ainda não cristão. Não vem pra cá, vou te batizar aqui no Rio do... Legal. Então, uma média, então, seria 10 anos. Uma média. Legal. Então, deixa eu te falar. Muitas pessoas acham que quando falam de namoro, porque hoje eu quero falar de namoro, mas quero falar de namoro no casamento também. Como falar de namoro no casamento, né? Mas, pra falar disso, muitas pessoas acham que namoro não está na Bíblia. E isso está equivocado, isso não está certo, porque a palavra namoro, literalmente a palavra não está na Bíblia, mas o tempo de namoro sim está na Bíblia. Onde está isso? Eu não vou falar agora. Eu quero ser bem... Tanto você trouxe a sua Bíblia, não? Sim. Sim. O pregador não trouxe a Bíblia. Mas não convido um pregador que não traça, que eu vi aqui no telefone, mas eu vou decorar. Mas a Bíblia fala em Gênesis 24 e Gênesis 29, tem muitos princípios do namoro. Estava comentando para o pastor. E à medida que eu vou te falando, isso que eu estou te falando, qual é a nossa missão, mas ainda assim você vai aprender. À medida que eu vou te falando, você vai sondando a sua vida, mas por favor, não quero que você se culpe nem se condene, mas talvez você simplesmente fale a Deus, poxa, que verdade, isso aqui eu não tive, mas então vamos restaurar isso. Tudo bem? Ok. Na Bíblia, fala dos princípios do namoro. O legal disso, gente, que os mesmos princípios do namoro são os mesmos princípios do casamento, porque são a base do casamento. Olha só, biblicamente, em Gênesis 24, ensina o princípio como honros pais, bênção dos pais, tempo de espera, já esperou, quantos, sete anos, 14 anos, enfim, tempo de espera, convicção em Deus, um sinal. mas deixa eu falar um pouquinho sobre honros pais. Por exemplo, não, não vou falar sobre isso agora, vamos continuar para te falar. Tem todos esses princípios aí. Vou falar então, acho que não vou falar melhor. por exemplo, o princípio de honros pais, bênção dos pais. Como que isso tem se perdido nos dias de hoje? Talvez o casal, que está há 40 anos, tem muita experiência, vai poder testificar isso. Mas, quantos de nós, ou quantos jovens, hoje em dia, têm vivido o princípio de honros pais, ou bênção dos pais? Antigamente, os caras se matavam para ter a bênção dos pais. Mas, hoje em dia, e hoje, ontem, vou falar de 20 anos atrás também, muitas vezes acontecia isso, sim ou não? Bom, naquela época, eu acho que não, mas, vou falar dois exemplos. Hoje, o pai abre o Face e fala assim, caraca, mano, meu filho está namorando, cara. E é verdade, porque está no Face. Bom, nem sempre o que aparece no Face é verdade, mas, isso aqui é verdade. Aí, o pai fala, filho, está namorando? E o filho fala, pai, estou namorando assim, cara. Mas, você não me falou? Ah, pai, eu te marquei no Face, pai. O pai chega no domingo, querendo adorar, Deus santo, santo. E chega outro casal, um amigo, fala, opa, sogro do mano, hein? cara, teu filho foi, ele ia falar, teu filho foi fazer o seminário há seis meses, ele ia falar, estou brincando. Mas, o filho fez uma parada aí, falou, nossa, tua filha, parabéns, cara. E o pai fala, o que está falando, cara? Ah, sogro do mano, parabéns, cara. Cara, está ficando bem chato, o que é isso aqui, mano? Por que está falando isso para mim? Cara, você não sabia? O que? Mano, precisou preparar o jantar para os caçaristas, dá licença. Não, não, fala para mim, o que é? Ah, tua filha, como filho do, não sabia? Ah, cara, pergunta para tua filha, e o pai não sabia, o último a saber é o pai, e a mãe. isso chama-se de som dos pais. Se você me fala que esse princípio não tem nada a ver no casamento, que não se aplica no casamento, isso está errado. Por quê? porque se não namoro o cara, ou alguns de nós, amanhã a gente vai contar nossa história. Não honramos os pais no namoro? Muitas vezes o pai sentiu que, as suas esposas, a sua namorada, o pai, o sogro, sentiu que, a filha estava saindo de casa, em vez de sentir que o novo filho estava entrando em casa. Então, às vezes esse princípio se perdeu, não fez o namoro, o pai, cara, estou aí. Um exemplo que você vai entender, vai entender, e soma o seu coração. O cara fala assim, está no namoro, o cara fala assim, cara, vou falar para teu pai, para poder namorar com você, porque eu entendi que tem que honrar os pais, tio, tudo bem? O cara fala, tio, cara, olha isso, eu conheço essa filha há muito tempo, queria namorar com ela, posso namorar com ela? Aí o pai está aqui, quem é pai? Quantos são pais aqui? Mães? Quem tem filha menina? Tudo bem, quem tem filha menina vai entender mais, quem tem filho menino? Quem tem filho menino vai, vai logo o cara aí, no dois casos, tem que ter cuidado. Daí o pai fala assim, cara, tudo bem, eu te entendo, mas eu não te conheço, cuidei 20 anos, 25 anos, minha filha, tipo na chuva, na falta de pão, na falta de gasolina, na falta de feijão, eu estava aí dando o que eu tinha para ela, e de um dia para o outro, de um dia para o outro, você vem e querendo namorar com ela, tudo bem, a escolha dele, mas, eu acho que ainda não é tempo, porque eu preciso te conhecer, cara, esse cara aqui, eu estou falando desse cara aqui, mas talvez estou falando a sua realidade, tinha duas escolhas, uma, honrar os pais, ou não honrar os pais, ok? Se ele tivesse honrado, ele tivesse falado assim, ok? Não tem problema nenhum, eu vou esperar o quanto você quiser para a sua filha, porque eu amo ela, e eu sei que ela merece ser esperada, então, fica tranquilo, eu vou ser amigo dela, não vou ficar, não vou ficar, tipo, namorando escondida, fica tranquilo, tem a minha palavra, eu vou respeitar, cara, mas eu gostaria que você me conhecesse, tem como? Cara, se o cara fala assim para mim, eu falo, mano, casa com ele agora, mano, vai, porque dá confiança, sim ou não? Dá confiança, ou tem a outra escolha, que não acontece no Brasil, né? O cara orgulha, tudo bem, Deus te abençoe, o capeta te abençoe, fica aí bravo, fica aí bravo, né? E fala, amor, tome aí com o teu pai, amor, nosso amor é verdadeiro, cara, nosso amor é platônico, amoroso, unindo, vou namorar, não precisa falar para ele não, e os dois ficam namorados escondidos, o pai sabe, tem toda aquela briga, mas depois de um tempo, o pai, coração de vovó, fica, filha, está tudo bem, está aí, casa, casou, está no domingo, tipo, acordou meio dia, domingo, a esposa fala, amor, nos convidaram para comer um churrasco, aí o cara fala assim, que bom, amor, vamos, quem convidou? Meu pai, aí no coração do homem, tem que ir lá, escutar o cara, aí, falar do corinthian, amor, falar do, não suporto o cara, mano, sempre quando vou para lá, termino perdendo meu telefone, não sei, corinthiano aí, enfim, e, quer entender, entendeu? Amor, amor, não, 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 eu vou ficar em casa, amor, sempre tenho que ir na casa dos pais, aí, e começa a briga por causa dos pais, isso, não acontece no Brasil, é que aqui é tudo corinthiano, pois é, né, falando nisso, meu telefone, ah, Pequinha, estava julgando já, tu viu? Falando nisso, será que esse princípio não afeta a gasolina, a gente cadê, corinthiano, estou brincando, o fundo do ministério é corinthiano, a gente, a gente ajuda muito nisso, a gente brinca com isso, mas, muitas vezes acontece isso no casamento, por causa do namoro, eu não quero encher esse papo de linguiça, como eu falo assim, mas eu quero te fazer entender, que tem muita coisa que Deus queria restaurar hoje, independente se você tem 20, 5, 2, 50, sempre tem algo, que Deus possa dizer, cara, vamos mudar aqui, mas, muitas vezes, a gente, como casal, casado, queira começar a construir para cima, isso é muito bom, e sou uma das primeiras pessoas que falam, gente, tem que projetar, vamos para cima, mas também, eu também sou uma das pessoas que falam assim, gente, mas vamos construir para cima, mas sempre, a gente, poderia estar olhando, às vezes, sequer atrás, cara, fazer talvez uma manutenção de, cara, por que tem tanto problema hoje, com o teu sogro, com a tua sogra? Por quê? Ah, não, a gente vai mudar, eles vão mudar, mas, gente, tudo bem, vai mudar, mas, se a gente ajustar aqui atrás, talvez alguma peixinha que está faltando aqui, cara, lá na frente vai fluir normalmente, a grande questão é que muitos de nós querem curar, querem, tipo, melhorar aqui na frente, tipo, não, vamos fazer, vamos fazer, mas não melhora, né? Termina sempre errado no mesmo ponto, mas, se a gente voltar e falar, gente, na verdade, eu, eu acho que poderia ter honrado mais, cara, talvez, cara, não honrar os pais dela, tudo bem? Tanto, que a palavra diz que, que quando nós estamos no matrimônio, nós somos um, sim ou não? Sim. Somos um em tudo, em algumas coisas, em tudo, então, deixa eu te falar, os pais da tua esposa, são teus pais, os pais do teu esposo, são teus pais, isso do 22, diz assim, honra teu pai e a tua mãe, para quê? Aí, a gente ouve uma parada assim, opa, peraí, não, tu está me dizendo que vou ter que falar papai e mamãe, para meu soro, cara? Não estou falando isso, eu estou falando que a mesma honra, que você dá para a sua mãe, é a mesma honra que você deveria, deveria dar para a mãe da sua esposa, está entendendo? Aí, nós vamos obter uma benção dos pais, deixa eu te falar algo, talvez você tenha ouvido isso, e legal, se você já ouviu, se você nunca ouviu isso, cara, que bom, porque ainda é tempo, se você já ouviu, tem como, é, ampliar esse conceito, mas deixa eu te falar uma coisa, a benção dos pais é algo muito precioso, cara, independente de que o pai seja cristão ou não, ele tem uma benção, dada por Deus, sabia disso? Ah, meu pai não é cristão, a Bíblia não diz, honra teu pai e tua mãe, se são cristãos, então, há uma benção incondicional, o que eu quero colocar aqui, é que, talvez, muitos problemas no casamento, partem por esse princípio, e talvez a gente fale, mas, financeiramente, cara, começo algo, já desisto, muitas vezes, partem por esse princípio, só que a benção dos pais, eu vou te falar uma coisa, os pais não precisam estar vivos para honrar eles, às vezes, a gente fala, está mal do nosso pai que está morto, que isso é de sombra os pais, né, mas, essa benção que eu estou te falando, não é, como eu falo, não é dada, através de uma oração, e fala aqui, cara, em nome de Jesus, eu oro pela benção dos pais sobre vocês, porque isso é uma herança, que é recebida através de uma prática, através de uma ação, se não Deus falasse assim, honra do pai e tua mãe, através de uma oração, e você já tem, mas, na verdade, eu falo honra do pai e tua mãe, ou seja, honra, significa dar valor, ok? Não vou falar sobre isso como um ponto principal, mas eu queria que você entendesse, que os mesmos princípios do namoro, são os mesmos princípios do casamento, você entendeu? Amém? Amém. O que eu quero te falar hoje, são duas coisas, duas coisas, o primeiro, é um conceito, sobre a vontade de Deus, para nós, no casamento, hoje a noite vai ser mais individualmente, amém? Amanhã de manhã, a gente quer abrir, para a gente fazer uma parada mais de casamento, mas hoje, eu sinto de poder te abordar como indivíduo, ok? Porque eu entendo, se eu falo para você como indivíduo, e amanhã como, ainda que você só um, mas amanhã a gente investir um tempo mais, no casamento, a gente vai conseguir, ter um objetivo bem legal, mas hoje, eu quero falar sobre Romanos 12, quem tiver a Bíblia aí, abra, por favor, sobre Romanos 12, versículo 1, versículo 2, eu acho que você já ouviu sobre isso, se você não trouxe Bíblia como eu, não tem problema, eu não posso te julgar, eu também não trouxe, gente, não pode fazer isso, não trouxe Bíblia, né gente, eu poderia ter ocultado, eu sei, mas que eu fiquei com a Bíblia, o telefone, aí a gente saiu na presa, falei, cara, isso não se faz, legal, mas Romanos 12, versículo 1 e 2, diz assim, creio que você já ouviu sobre isso, o primeiro versículo diz assim, roubo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos, como sacrifício vivo, santo, agradável e a Deus, que vos oculto, racional, quem está acompanhando aí, versículo 2, diz assim, e não os conformeis com este, mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de, Deus, gente, vocês já ouviram esse versículo? Sim. Então, vamos ficar só no 2, bem rápido, o 2 diz assim, não se conforme com este mundo, se não transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, amém? Se eu te falo assim, no versículo 2, no versículo 2, tem três palavras que são sumamente importantes, e essas três palavras não é vontade de Deus, essas três palavras não são, boa, perfeita e agradável, essas três palavras não são, não os conformeis, essas três palavras são, para que experimenteis, e eu queria colocar assim, eu queria separar esse versículo em três partes, muito simples, número 1, mal faça que vocês são número 1, não os conformeis com este mundo, se não transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que fique muito mais claro, a gente não, vai ficar muito mais masticado, como fala, vamos falar assim, repete comigo vocês, não se conformem com este mundo, não se conformem com este mundo, e passamos por uma renovação de mente, passamos por uma renovação de mente, muito mais simples, não me conformar com este mundo, e passo por uma renovação de mente, aqui no meio, vou colocar as três principais palavras, para que experimenteis, ok? e vocês no final, o número 3 são, qual seja a boa, perfeita, e agradável vontade de Deus, amém? quem são vocês? parecem de uma boa, perfeita, e agradável vontade de Deus, legal, 1, 2 e 3, ok? se eu perguntasse, quem aqui gostaria de viver a boa, perfeita, e agradável vontade de Deus, amém? gostaria? eu também gostaria de viver isso, mas eu quero separar este versículo, para te mostrar uma coisa, todo mundo aqui, já ouviu falar deste versículo, e todo mundo aqui, gostaria de viver o bom, perfeito, e agradável, sim ou não? se a gente separar este versículo, em 1, 2 e 3, a gente entende uma coisa, por que que eu falei que, essas três palavras são tão importantes? porque, para que experimenteis, une, o número 1, com o número 3, esse parte número 2, une 1, com o 3, essas três palavras, diriam assim, cara, quem aqui gostaria de experimentar, o bom, perfeito, agradável? todo gostaria, tá, mas primeiro eu tenho que fazer o que? não conformar-se com este mundo, e passar por uma, renovação de mente, ah, todo mundo quer o resultado, mas, para ter o resultado, para experimentar aquilo que é bom, perfeito, e agradável, aí, tem que se posicionar no número, 1, então, o que que é de fato o número 1? não conformar-se, é engraçado, porque a maioria de nós, quer viver o bom, perfeito, e agradável, eu quero vir lá, mas, para eu viver aqui, aquilo que vocês falaram aqui, eu preciso me posicionar no número 1, se eu faço o número 1, eu vou ter o bom, perfeito, e agradável, talvez muitas pessoas falam aqui, cara, eu gostaria de viver, de viver um casamento, bom, um casamento, cara, perfeito, não é bom, Deus, você sabe, mas, perfeito em Deus, e agradável, cara, como que eu gostaria de ter um casamento bom, perfeito agradável, tá, você quer, tudo bem, mas, precisa se posicionar aqui, não se conforma, ah, eu quero viver um casamento bom, perfeito agradável, então, não se conforma, tá, não vou me conformar, ah, mas, eu peguei todo dia, cara, eu fico, eu fico brigando, todo dia com minha esposa, cara, ah, ah, mas, eu fico sabendo que os irmãos da igreja também, também, ficam brigando quase todo dia, cara, um dia eu fui discipular alguém na casa, e estava brigando com a esposa, então, todo mundo aqui está na mesma, beleza, mas, a palavra fala para não se conformar com, este mundo, se você não se conformar, e passar por uma, novamente, novos pensamentos, você vai viver um bom, perfeito agradável no seu casamento, cara, novamente, em grego, significa metanoia, repete depois de mim, metanoia, metanoia, em grego, significa arrependimento, e também mudança de pensamento, novos pensamentos, então, eu quero ser bem prático hoje, para que você possa viver, a vontade de Deus, que é boa, perfeita agradável, precisamos, não nos conformar com este mundo, primeiro, não me conformo com isso, passo por uma, novamente, e vou experimentar, tudo bem? igual aquele exemplo, de quem quer emagrecer, é a mesma, é a mesma questão, se eu perguntasse aqui, quem gostaria de emagrecer? não, 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 peraí, vou perguntar, tipo, você precisa responder com verdade, tudo bem? quem gostaria de emagrecer? um quilinho, dois quilinhos, Marina, precisa levantar o pé, fica tranquilo, a mão está tudo bem, eu já entendi, legal, se você fala assim, cara, eu quero emagrecer, vou falar uma coisa, que às vezes eu falo, que às vezes a mulher fala, sim ou não? a mulher, não é nosso caso, não é nosso caso, não sei onde eu aprendi isso, no Chile, não é no Chile, desculpa, já falei, mas às vezes a mulher fala, amor, amanhã emagreço, amanhã emagreço, amanhã emagreço, chega amanhã aí, está com um sanduíche aí na boca, amor, me esqueci, porque você não me lembrou, você tem a culpa, você não me lembra, aí o marido, mano, perdão, então eu não te lembrei, cara, vou defender os machos aqui, mano, vou defender, cara, a mulher fala assim, vou escrever em um papel, amor, porque eu sempre esqueço, eu vou escrever para todo dia eu ler, aí escreve o que? amanhã vou emagrecer, chega amanhã, abre o papel e diz, amanhã vou emagrecer, viu amor, não estou te mentindo, amanhã vou emagrecer, e fica aquela parada, mas eu quero emagrecer, aí às vezes a pessoa fica orando assim, fala, não, eu vou orar por mim mesmo, a mulher, olha o homem, o homem coloca a mão na barriga, ele fala, meu amor, aqui o púlpito também, o prego, então eu já fico no púlpito, mas ele coloca a mão, na barriga, fala, Deus, em nome de Jesus, toda a gordura sai, pai, 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 cheta a cana minha, opa, todas as trias, Deus, as mulheres, pai, todas as trias, bate, retirada, agora, em nome de Jesus, difícil, difícil, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, por quê? Porque se você fala, vou emagrecer, vou orar por mim mesmo, não acontece nada, cara, o que tem que fazer para emagrecer? Mudar a mente, mudar, a Mari está fazendo isso, não é amor? E eu estou gostando, porque a Mari, às vezes, compra dois sanduíches, um para ele, para mim, eu como um inteiro, eu já sei, mano, fico esperando aí, e a Mari come 70, fala, olha, está lindo, não é? E eu fico esperando, e a Mari come 70%, fala, olha, fechou? A Mari, tudo bem, fala, opa, aí você vê que não está dando certo, tomar para ele é assim, mas a gente tenta ajudar, um casal precisa se ajudar, tipo, na luta, é culpa da gasolina, gente, não tem gasolina, olha, todo mundo vai botar na culpa da gasolina, todo mundo, cara, amor, cadê o lixo? Cadê o lixo? Tem que jogar o lixo na... Amor, a gasolina, a gasolina, mas tudo bem, porque tem que ter uma ação, mente, para você emagrecer, tem que fazer atividade física, não comer chocolate, refri, carnes, principalmente vermelhas, ok? Não é uma direta, hoje, a gente, não é filho? Cara, se você faz isso, você vai emagrecer? Se você, não se conformar com este mundo, passar por um novo pensamento, você vai viver o bom prefeito Aradá. E de fato, a gente entendeu, ok, se eu faço isso, vou experimentar a vontade de Deus, que boa prefeita Aradá. Se eu te perguntasse para você, o que é a vontade de Deus? Biblicamente, se eu perguntasse assim, qual é a vontade de Deus para você? Segundo, o que vocês acham? Nossa, a gente estaria falando muito achismo aqui, e eu não quero falar achismo, tenho opinião de cada um de nós, legal, mas eu gostaria de ir na Bíblia, o que a Bíblia fala que é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Bom, perfeito e agradável, não é. Essa é a questão. Que bom, perfeito e agradável, são três características da vontade de Deus. São três, como falaria uma professora, lá no Chile, adjetivos, fala assim, adjetivos, são três características. Mas se eu perguntasse, cara, mas, peraí, biblicamente, qual que é a vontade de Deus para nós? A gente ficaria pensando, tipo, tentando falar, peraí, deixa eu pensar, e de não, e lá, e lá, é o que que é? A grande questão é que, se nós, talvez, rapidamente sim, não sabemos qual que é a vontade de Deus, como vamos viver isso? Se eu pergunto aqui, quantos querem viver o bom, perfeito e agradável? Amém! O que que é a vontade de Deus? Ah, cara, você me pegou, hein, cara? O que que é a vontade de Deus aqui? Amém! O que que é? Gasolina, gente, é culpa da gasolina, cara. O que que é a vontade de Deus? Eu vou te falar, 1ª de Tessalonicenses 4, 3, diz que a vontade de Deus é a vossa santificação. E 1ª de Tessalonicenses 4, 7, diz que Deus não nos chamou para a imundícia, mas nos chamou para santificação. Eu não quero ser o religioso que fala, ah, olha, santidade, o que que é isso? Mas, gente, tem tudo a ver com o casamento de santidade, cara, tem tudo a ver. Você sabia que a gente está num namoro com Jesus? Está numa aliança forte, num namoro como hoje em dia que dá para testar, mas manter as bodas do Cordeiro. Se você tem tudo a ver santidade, santidade é a vontade de Deus para nós e o chamado. Gente, eu vou te falar uma coisa, Deus está abrindo portas no Espírito Santo. Incrível, cara, Deus está abrindo a orva para começar a abrir portas no Espírito Santo. Quantos souberam daquela notícia, gente? Daquele pastor, não souberam? Daquele pastor que é para o filho, os filhos, né? nós falamos, pastor, cara, quanta gente já ouviu falar que é missionário ou membro da igreja já fez isso, enfim. Mas, cara, se alguém se esquece do chamado e da vontade de Deus, o que que dá? É muito importante porque um casamento, ele está fundamentado na santidade do Senhor. e a segunda parte que eu quero te falar, você vai entender completamente aquilo que eu vou te falar agora, mas, para eu te falar o segundo que eu quero te falar, eu preciso falar sobre a santidade. Santidade, a palavra fala assim, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação e que o sostenhas de toda prostituição e moralidade sexual. É engraçado porque dessa palavra prostituição, eu não gosto muito dessa palavra porque não se entende. Prostituição, mano, eu não fico com a bolsa aí na esquina, eu não fico assim, então não se entende. Fornicação, ah, cara, ainda não fiz, não se entende, então não gosto. Eu acho que tem outra palavra que traduziria muito melhor e se a gente vai no grego para prostituição ou fornicação, a gente chega na palavra porneia, que você vai notar aí, porneia, porneia, a palavra em grego para prostituição e fornicação. Porneia, porneia, por, porneia, está ligado, né? Porneia, porneia, olha, pornografia, porneia, mas o mais interessante que é outra palavra que eu acho que traduz muito bem prostituição, que é imoralidade sexual. E eu quero que você foque um pouco nisso porque, olha só, Deus está falando assim, filhos, a minha vontade é santidade, mas, gente, afastem-se, afastem-se da imoralidade sexual. E aí é onde a gente precisa prestar atenção, o que é imoralidade sexual? Por onde pode entrar a imoralidade sexual? Muitas vezes através da mente, pensamentos, através de uma ação, Facebook, Instagram, olhos, a boca, através de muitas formas. Eu não estou falando isso para falar vocês são, não, estou falando, gente, olha o que eu estou falando, santidade é o foco e o contrário a isso é imoralidade sexual. Acredito que cada um de nós aqui conheça pelo menos três casais que iam se divorciar. que já se separaram, sim ou não? Você sabia que os últimos dez anos, a gente estuda sobre isso, nós temos estadísticas, você fala, o cara jovem aí, a galera, o Ney tem 36 anos, 35 anos, começaram cedo, tem 14 anos de ministério, mas a gente tem estadísticas de todos os estados do Brasil nessa área, nós estamos montando estadísticas também, e você sabia que os últimos dez anos o índice de divórcio aumentou mais de 100%, por quê? Por falta de conhecimento. Quantas pessoas, quem aqui falou assim, por exemplo, vocês creem que, vocês tomam santa ceia, sim ou não? Batismo nas aulas, batismo no fogo, tá bom, sim, legal, amanhã vamos pegar no fogo, então ninguém quer, mas santa ceia, para poder aplicar a santa ceia, a gente vai na Bíblia, sim ou não? Para poder ver como que o batismo de água vai na Bíblia, quando a gente começou a namorar, foi na Bíblia, se eu perguntasse quantos acreditam na família, amém, e quantos foram na Bíblia para saber o que a Bíblia fala sobre a base da família, a gasolina, gente, culpa da gasolina, eu te entendo, então não quero te culpar, quero te mostrar como que, por que tem tanto divórcio hoje em dia, e por que a santidade precisa ser a base de nosso casamento, amém? Jesus vai vir buscar uma noiva, amém? Mas uma noiva, limpa, e aí está a questão, é muito delicado falar sobre isso agora, eu quero poder me expressar bem, porque se você entender esse conceito de santidade como algo religioso, não é a questão, e se você entender esse conceito de santidade como algo liberal, também não é a questão, então, uma das maiores dificuldades de falar sobre santidade é manter uma linha do equilíbrio onde as pessoas saibam de fato como que é para poder se manter nessa linha, nem colocar um peso, eu não quero colocar um peso sobre a noiva, mas eu quero te mostrar algo, quando você casou, por exemplo, o homem chegou aí na frente, ficou esperando, o homem espera alguém chegar bonita, tipo, cara, você penteu o cabelo, que bom, coloca o perfume, mas quem aqui gostaria de receber, tipo, nossa, entrou uma mulher, você fala, pastor, o que é isso, cara, olha quem vem aí, e o pastor falou, mano, sua esposa, cara, não, pastor, você falou, daquela mulher, daquela bruxa, toda feia, toda preta, está toda suja, o que é? eu falei, mano, para sempre, cara, é para sempre, sua esposa, não, mas como que ele não ia se preparar, como ilógico, ele chega, nossa, o que é esse cheiro, cara, está falta de gasolina, falta de água, né, mano, e chega a sua esposa, toda suja, como um mosquito, e fala, olha, amor, caraca, mano, está aprendido, ninguém gostaria disso, ninguém gostaria, ninguém gostaria disso, é o mesmo conceito de santidade, onde Jesus vai vir buscar uma noiva, mas preparada, pura, e não estou falando de uma, de uma, de uma, de uma noiva, perfeita, porque, ninguém aqui seria, se a gente falasse que ninguém aqui tem pecado, se eu falasse, quem aqui não tem pecado, se alguém levanta a mão, falaria, 1 João 1,8, se dizemos que não temos pecado, já, pecamos, não, não tenho, pecou, não, não tenho, pecou, não, para de pecar, não, não, mas, nós não temos uma ciência pecadora hoje em dia, porque nós temos Jesus dentro de nós, e somos regimidos pelo seu sangue todos os dias, o que eu quero te mostrar sobre santidade, é que santidade é muito linda gente, é muito precioso, cara, ninguém aqui conseguiria viver sem santidade, teu corpo não consegue viver sem santidade, a tua alma não consegue viver sem santidade, porque santidade é a presença do Senhor, é o rio de Deus, gente, não estou falando algo místico, algo que está lá fora, estou falando algo que está dentro de nós, porque a palavra fala que se você acredita em Jesus, um rio fluirá por seu interior, Apocalipse 22, 1 diz, que do trono de Deus e do cordeiro, há um rio que flui de águas limpas, o que eu quero te mostrar aqui, para passar já no segundo ponto, é que há um rio que está fluindo, independente se você, esteja animado ou desanimado, independente se você esteja com gasolina, ou sem gasolina, há um rio que está fluindo constantemente, e deixe-me mostrar para você entender esse conceito, sabe porquê? Porque ninguém decide por algo que não entende, por isso que nós trabalhamos muito com o entendimento, se há um rio que está fluindo, você acredita em Jesus, um rio passa por você todo dia, nós podemos dizer que, a Bíblia fala, que as misericórdias de Deus se renovam todos os dias, então poderíamos dizer, sem dúvida, que santidade não é nunca se sujar, mas santidade é sempre se lavar, quem já ouviu falar aqui, cara, é difícil andar em santidade, mano, hoje em dia está difícil, mas é incrível, é difícil, essa frase é em parte verdade, em parte não, eu diria o contrário, hoje em dia, diante da graça do Senhor em nós, é impossível não viver em santidade, hoje em dia é impossível não manter um casamento em santidade, é impossível, porquê? Porque é um rio que não é bipolar, um rio que não está assim, mano, hoje eu não me sinto bem, cara, mano, não tenho gasolina hoje, cara, um rio que está fluindo o trono de Deus e do Cordeiro, está comigo? Então, eu quero que você entenda que santidade não é nunca se sujar, é sempre se lavar, todos os dias, é como se perguntasse, quem toma banho todos os dias? Amém? Sim? Quem não levantou a mão, não vou falar sobre você, fica tranquilo, segredo, mas é todo dia, aí você fala assim, ah, mano, mas se eu pego, o que eu faço? Tipo, eu falho um pouquinho, e aí, eu briguei com minha esposa, levantei a voz, aí, eu falei em dor, depois fui para mim, depois fui para a Fai, comecei a gritar com ela, o que é que eu faço? Cara, dá um chocolate, cara, primeiro é João 1,9, diz, se confessamos nossos pecados, ele veio justo para, nos perdoar e justificar, se você confessa, Deus te perdoa, você crê que Deus é poderoso? Amém! Mas você sabia que Deus com todo o seu poder, não pode perdoar todos os seus pecados? Você sabia disso? Eu creio que Deus é poderoso, mas, eu também sei que Deus com todo o seu poder, não pode perdoar todos os nossos pecados, Deus só pode perdoar os pecados que nós confessamos, a palavra diz, a gente se come as vírgulas, se confessamos, vírgula, é importante essa vírgula aí, então, se confessamos, ou seja, se eu confesso, vírgula, cara, ele é fiel e justo para nos perdoar, agora, se não confessamos, vírgula, o que acontece, cara? Ele continua sendo fiel, ele continua sendo justo, para não nos perdoar, está entendendo? Então, por isso que é muito necessário a confissão, a condição para o perdão de Deus, é a confissão, eu quero te mostrar isso bíblicamente, não estou falando, ah, tem que pagar, não tem que pagar nada, está de graça, mas você precisa ter uma confissão, amém? E algo que eu quero denunciar hoje, que eu vejo que muitas vezes, podemos trabalhar nas famílias, e amanhã a gente vai dar continuidade sobre isso, é que, eu te faço uma pergunta, eu quero te fazer uma pergunta, você vai me responder, e você vai falar para mim, o que as igrejas, dizem? Música 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 Certo Caraca, mano Que da hora, mano Falta de gasolina, mano, gente Fica em casa, hein Gente, que maravilhoso, cara Amo falar sobre isso, cara Eu falaria, Deus, faça um ministério pra mim Sou chamado, tô brincando Mas Gente, é tão puro, cara É tão puro Quando eu te falo jovens Eu quero que você se lembre Quando você foi jovem também Um dois anos atrás, né, mais ou menos Mas eu quero que você se lembre Porque senão a gente, pra você entender Nós temos um seminário que fala sobre isso Pra toda a família, o jovem tá ouvindo isso E muito bom, você vai saber por quê Mas, deixa eu te falar uma coisa Sexo é algo puro Sexo é lindo Sexo não é pecado Quando você aplica isso no casamento Ok, por quê? Porque a palavra diz que quando nós somos um Igual como fala lá Em Gênesis 24 Primeiro, deixará o homem pai e mãe Se unirá uma mulher E será uma só Ou seja, fala Faça isso aqui Depois número dois E depois número? Três A maioria vai pro número? Três Mas Deus falou Cara, número um Depois dois Depois três Mas enfim Esse é outro papo Em outra hora a gente fala sobre isso Mas a gente fala que somos um E no casamento Sexo no casamento É aliança com Deus Cara, sexo é algo puro Deixa eu te falar uma coisa Eu não estou falando, cara O lixo Que está na internet, cara Eu não estou falando O lixo A porqueria que está nas ruas Que está na internet Que está na Globo Na porqueria que está Lá fora Isso não é Criação de Deus Isso é a distorção Da criação de Deus Eu estou falando Aquilo que é puro Eu estou falando Que é puro, cara Amém? Amém Mas quando eu falo sobre isso Eu Eu já sei Quando as pessoas De fato entendem Que é puro Ou ainda Tem algumas dificuldades Sexo Sexo Pensa comigo Todo mundo casal Vai casar Enfim Se vocês casais e casados Acham que sexo surge Como você Desculpa Se vocês entendem E acham que sexo é sujo Como você vai aplicar isso Na sua vida De uma forma Suja Mas se vocês passarem Por uma metanoia Hoje à noite E entenderem que sexo puro É criação de Deus Vocês vão aplicar isso De uma forma Pura Ainda não conversi Mas ainda bem Que o Espírito Santo É um amigão meu E ele vai fazer a parada Mas Deixa ajudar também Com palavra Porque a palavra Não volta vazia Deixa eu falar uma coisa aqui Sexo foi criado Antes do pecado Ou depois do pecado Quantos creem que o sexo Foi criado Depois do pecado E quantos acham Que o sexo Foi criado Depois do pecado Quantos creem Que foi criado antes Amém Quantos não quiseram Levantar a mão Que bom Que bom Que bom que já soube Gente Deixa eu contar uma história Muitas pessoas acham Que sexo É sujo Mas não é sujo Deus criou Adanheva Falou Adanheva Filhão Cresça aí Qual é a forma De se multiplicar Matemática Não matemática não Cara É outro papo Isso aí Sexo Deus falou isso Antes do pecado Não tinha pecado Mas ainda assim Tem pessoa Que acha que é sujo Que acha que é pecado Algum trauma Não sei Mas ainda assim Tem pessoa Que quando fala sobre sexo Começa a rir Fala Mano Estou falando Aquela parada Aqueles dias Aquela parada ali Mano Estamos aqui na igreja Ah não Estamos na igreja Que bom cara Deixa eu falar Tem pessoa Que acha assim Quando Deus falou Para Adanheva Adanheva Cresça Multipliquem-se Tem pessoa Que acha Que Adanheva Ficaram assim Adanheva Eva Venha aqui amor Como eu te falo Meu pai falou Que tinha que crescer Multiplicada Não Eva Eva Está tranquila Eu estou tranquila Você que está Tudo bem Eu estou bem Eva Vamos a crescer Multiplicada Amém Na conta de três Mano Espera aí Eva Está preparada Ah estou preparada O que está acontecendo Está preparada Está tranquila Estou tranquila Confia em mim Claro que confio em você É o homem que mais confia na terra É o único Nossa Cara você me ama Nossa que da hora Está preparado Então na conta de três Um, dois e Vai pegar barro Vou pegar água Vamos fazer bonequinhos de barro Meu amor E vamos fazer bonequinhos de barro Isso aconteceu ou não Não sei Mas aí Começamos a fazer bonequinhos de barro Como a mulher é mais inteligente Sim ou não A mulher é mais inteligente A mulher fala assim Adan Que burro Por que amor? Que burro Ai de pai Perdoa Ele não sabe o que faz E A mulher é mais inteligente Sim ou não? E a mulher fala assim Adan Não se faz assim Tem que soprar Sim ou não? Só para equilibrar a gente Mas tudo fino Isso não aconteceu na Bíblia Tudo bem? Isso não aconteceu Glória a Deus Porque isso não aconteceu na Bíblia Isso não está na Bíblia Isso é um bíblico Glória a Deus Por que? Porque sexo é puro E sexo é de Deus Sexo é aliança Cada vez que o casal O casal tem relação sexual Renova a sua aliança com Deus Olha só Nós cremos no Deus Da igreja Sim ou não? O Deus é o criador da igreja Nós cremos no Deus da Bíblia Amém? E nós adoramos o Deus da adoração Sim ou não? E nós adoramos o Deus do sexo Sim ou não? Viu? Metanoia Metanoia Deus Metanoia Nessa área Por que? Porque quando falamos sexo Já assimilamos o sujo O que eu quero essa noite Que a gente entenda Que sexo é algo puro E aprofundar nisso Bom De outra forma Aprofundar nisso De uma forma pura Vamos entender A igreja fala Jovem Os jovens nos são 70 60 Os 40 anos aí Os jovens aí Os jovens nos são 50 Noventa Dois mil Dois mil Dois mil Quinze Legal A igreja fala jovens Nos anos 80 Noventa Para ninguém ficar Nós estávamos falando Do jovem lá Não pode ter relação sexual Aí o jovem fica assim Tudo bem Tudo bem pastor Não vou ter relação sexual Fica tranquilo A grande questão é O que que o jovem O jovem Entendia O entende por sexo O jovem O jovem Que hoje não é jovem Mas jovem Pela fé Entende por sexo Somente o momento do Você entendeu Você entendeu né Depois você ia falar mais Mas o momento do 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 Obrigado Ajudou muito O momento do Você entendeu Do ato Como eu me imagino Aí gente Agora Agora está aí tipo Não sei lá Mas o momento do Do gol Do gol Você entendeu Se você não entendeu Pergunta para a pessoa Que corinthias Que gol Que roubou O juiz O jovem Não é jovem Que hoje Já cresceu Mas entendia Ou entende Sexo Somente o momento Do Gol Como a gente está No casamento Você pode me responder Você mesmo Pode se responder Sexo É somente o gol Sim ou não Não É somente o gol Não é É todo jogo Não é Todo jogo Gente Não é somente o gol É todo jogo Cara Tem o primeiro tempo Sim ou não Primeiro tempo Legalzinho Depois do primeiro tempo Eu tenho o Que bom Intervalo 13 40 anos Não é Tó Aí Depois do intervalo Eu tenho o Segundo tempo E depois Quase nunca Mas Acabou Buscar Há muito tempo Há 20 anos 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 Quase nunca Mas Na teoria Podemos dizer que é sim Mas no prático Primeiro ou segundo tempo Sim ou não Legal Estamos falando algo Dentro do caçamento Que é puro Ok Que foi criado Antes do pecado Para a gente entender O que eu queria te falar Então Presta atenção O time de futebol Começou o jogo Começou o jogo Fez aí o primeiro tempo Intervalo Segundo tempo No minuto 48 No segundo tempo O jogador bate na bola Bate na bola No minuto 48 E Fora cara Faltam 10 segundos Para acabar o jogo Está 0 a 0 O goleiro bate na bola Pega aqui Rononjinho Pega a bola Faz aí as paradas Vai bater no gol Novamente Minuto 49 O juiz vai apitar o final E agora sim Na trave Caramba Caraca O juiz falou 0 a 0 Eu um juiz cristão Não corintiano não Vindo roubar o jogo O juiz falou Cara Terminou 0 a 0 o jogo E por ter terminado 0 a 0 É um jogo real O juiz Somente porque o jogo Terminou 0 a 0 O juiz fala Gente Não teve jogo Porque empatou 0 a 0 Amém? Todo mundo para casa O juiz não é a minha Falar isso Só porque não teve gol Não teve jogo Sim ou não? Teve ou não teve jogo? Teve Eu vou denunciar água aqui Essa é a questão Por exemplo Eu falei para toda a igreja Tem muito jovem Querendo vir aí E precisa ouvir também Mas eu quero te mostrar Amanhã a gente vai trabalhar Um pouco mais sobre isso Algo bem legal A gente tem para amanhã Mas esse é o grande problema Da igreja Porque muito Talvez Não fizeram um gol Ou talvez fizeram um gol Ou não Não sei Talvez não Mas você fala Cara não fiz o gol Chega virgem Cara Mano mas Mas você jogou o jogo inteiro Qual que é a diferença Fazer o gol ou não? Porque sexo não é somente o gol Isso é que todo jogo Né? Esse é o problema Da igreja Cara Esse é o problema De nós Vamos falar de nós Vamos colocar a responsabilidade No peito Falar gente Espera aí Se você se sentir culpado Mas pelo menos hoje Você fala Cara estou enxergando algo Que não estava enxergando antes Cara Daí tem muito casal Que se casou Coloca no quadro aí Fala assim Cheguei virgem Aí todo convidado Que entra aí Nossa Você chegaram virgem Chega um virgem Cara E talvez muitos de nós Não sabiam que Deus Não lhe interessa Que a gente Chegue virgem No casamento Cara Talvez muitos de nós Nunca tenhamos ouvido Que a Deus Nunca lhe interessou Que as pessoas Cheguem virgem No casamento Porque de fato A Deus lhe interessava Muito mais E lhe interessa Muito mais Que as pessoas Cheguem puros E puras Não está Por quê? Porque virgem Guarda um membro Do corpo Puro Pura Guarda Todo O corpo E não somente Um membro Do corpo Resumindo Isso Esse Problema Por que Por que Que sexo é pecado Antes do casamento? Ah, mas não teve penetração Não teve jogo É Legal Porque sexo Antes do casamento É aliança com o quê? Ok Não é com Deus Com Deus É no casamento Sexo antes do casamento É aliança com Satanás E você Ah, mas não fiz gol Jogou o jogo inteiro Já aliança aí E você fez gol Mas você confessou Deus pôde te perdoar Cara É um rio que te dava A todo momento O rio está fluindo Você confessou para alguém? Não, cara Eu confessei para ele Ela confessou para mim Confessou para os dois Aí E o que fizemos depois? A gente caçou, cara A gente caçou E sexo no casamento Aliança com Deus Cara Aleluia Mas Há uma área aqui Que nunca foi consertada Qual a área? Área sexual E Satanás Tem uma aliança Com vocês ainda Não tem uma aliança Uma legalidade E qual que é a questão? Que quando você errou No namoro Satanás sopra Por quê? Porque aliança com ele E você Não se lembra Ou você viu Algum casal Tipo Você sente mais dental Mano Tu me sentiu mais dental No namoro O que está acontecendo? Porque Satanás Está soprando Sobre uma aliança Que você fizeram Um jogo Futebol Que você vê por aí Aí Você casou Não contou para ninguém Casou Tudo normal Mas aqui tem uma Pequena coisa Quando você tinha Sexo Aliança com Deus Mas Tem uma legalidade Aí Qual? Que Satanás Não está sendo alimentado Mas Vocês têm uma aliança Com Satanás E o que acontece aí? Satanás Vai assoprar Sobre algo Que não alimenta ele? Não E o que Satanás faz? O contrário Que fazia no namoro Ele Ainda tem uma legalidade Nessa área sexual emocional E o que ele faz? Aceita a deseja sexual E quando acontece isso Bom Aí vem os problemas Dor de cabeça Frequente da mulher E aí começam os problemas E problemas E talvez algumas brigas E brigas E brigas Constantes E a gente não sabe porquê E o carinho se perdeu E tudo se perdeu E às vezes a mulher fala Mas ele me quer Sobrar isso E tal E eu me falo Mas poxa O que eu faço? E aí vem os problemas E tudo mais Por quê? Por isso, cara Porque Deus não nos chamou Para chegar virgens Não nos chamou Para chegar puros E se hoje Estamos no casamento Há restauração De tudo isso Porque Deus Queria que a gente Usufrua Fala essa palavra Usufruir de tudo Aquilo que ele criou Puro E ainda é tempo De restaurar O desenho original Que ele criou Tem um casal Que eles Não se casaram Apaixonados Jugo desigual Se é um jogo desigual Você fala Opa, e aí o que faz? Tem restauração, cara Conhece o casal Que não se amavam E Deus restaurou Então, todas essas coisas Deus pode restaurar Através do perdão Então, aqui nós Entramos naquilo Que é puro Naquilo que é lindo Amanhã a gente Vai abordar Alguns pontos Que a gente falou hoje E outros pontos De amor e misericórdia Entre o casal A gente vai ter um tempinho Bem legal Mas hoje, gente Eu queria trazer Essa palavra pra você Eu sei que já é Já são uns 12 Falei uma hora Mas eu queria trazer Esse conceito Pra você entender De que Deus não te chamou Indivíduo Indivíduo Deus não te chamou Pra guardar Um membro do teu corpo Talvez você está No casamento hoje E fala Cara Eu respeito Um membro com a minha esposa E que lindo Cara, que bom Mas Cara Uma vez por semana Duas vezes por semana Que um cara Talvez três Quatro Não sei Mas e as outras horas do dia E o 90% do teu corpo Como que está isso? A tua mente Os teus olhos Os teus ouvidos Não estou trazendo Uma condenação Mas Poxa Estou te dizendo Que Poxa É tudo corpo Há um rio De santidade Que pode te levar Então Essa palavra Não é pra achar Perfeito Mas pelo menos Achar Cara Precisou Nessa área Dos meus olhos Dos meus ouvidos Ah Eu fico em casa Minha mente Às vezes vem E o que eu faço com isso E Eu creio que Deus Queria purificar A sua noite Amém? Em nenhum momento Estou trazendo essa palavra Para te culpar Nem condenar Ao contrário Que essa palavra Possa nos aproximar Aquilo que Deus diz Sem santidade Ninguém Vem a Deus É possível Viver em santidade É possível Viver a Deus Mas Com santidade Vemos a Deus E sem santidade Vemos a quem? Essa aí é a questão É porque você foi criado Para a santidade Está no teu DNA Está no teu sangue Deus te criou Para isso Deus te chamou Para isso Então é impossível Se manter Em santidade Eu creio Eu creio Nessa geração De caçais e casal Eu não creio Na geração De caçais e casal Que sobra no culto Senta Ouve a palavra Vá para casa E não faz nada mais Eu creio Que caçais e casal Que são referenciais Para essa geração Com muito respeito Mas olha para trás Valerá lá fora Tudo bem Obrigado Olha para mim Vocês são referenciais Como chama-se o filho? O Daniel Se o Daniel está na igreja E o Daniel joga E tem uma criança De 10 anos E o Daniel joga Um papel no chão O Daniel tem influência Para aquela criança Sim ou não? Sim Sim ou não, Daniel? Mas se o Daniel fala Ah, igreja Mas eu não quero ser influência Para essa criança aí Tá, mas independente Você queira ou não Você está sendo influência A grande questão Sobre a santidade Que Todos nós somos influência Querendo ou não E Antes de sentir A responsabilidade Tem que entender A essência De que Deus te chamou E essa noite Devo querer te levar E purificar Amém? A palavra diz Que se confessamos Nossos pecados Ele é um filho justo Para nos perdoar E eu gostaria Que essa noite De uma forma De uma De uma forma Sincera Genuína Sem nenhum tipo De condenação De culpa Porque eu não creio Que Deus está bravo Com a gente agora Ao contrário Eu vejo Deus Com o coração aberto Aproveitar nesse tempo Porque foi pagado Um preço Para estar aqui Eu sei que talvez Tudo o campamento Tudo o jantar Falava isso Mas hoje Foi para um preço Tipo, peraí A gente poderia A gente brinca Da gasolina Mas tem todo o custo Tem todo o custo Da gasolina Guardar Guardou e tal Filha Ontem Para estar aqui Mas hoje Eu sinto Hoje Talvez você Como indivíduo Indivíduo Poder Poder pensar E poder dizer Cara, deixa eu pensar O que eu preciso Confessar Que talvez Eu nunca confessei Ou talvez dizer Cara, uma vez Eu confessei isso Pais, mas Na pregação Dele Por que eu me lembrei Daquela parada Que eu nunca tinha me lembrado Por que que Por que que já Desculpa Me lembrei daquilo Por que? Talvez porque Deus queria consertar Aqui e falar Filha Eu sou um pai Que quero te projetar Tanto Filho Eu sou um pai Que quero te projetar Para você fluir nos dons Nos chamados Que eu tenho para ti Mas peraí um pouquinho Mas tem que consertar Isso aqui, filha Mas para eu consertar Você precisa me dar Licença Posso E quando a gente Confessa Parece Hoje à noite Numa noite A gente não fica no chão Falando as línguas Hoje não Eu estou ligado São várias vezes Que a gente tem ministrado Essa palavra É uma noite De uma impressão Algo que fica Para dentro Em algumas pessoas Tipo, fica uma bomba De amor Que tem que ser de amor Não de condenação Que veio e começou A mostrar algumas coisas Deus mostrou Deus mostrou algo Essa noite Para vocês Eu vou te falar Se Deus mostrou Pelo menos Uma coisa Coloca A gente dele Seja como Aquela parábola Que ele contou Para aquele fariseu Uma pessoa Deveia 50 A outra Pessoa Deveia 500 A quem Ele amava mais Ao que muito Amou Que muito Foi perdido Então talvez Hoje a noite Você fale Cara Eu gostei Da pregação Mas Eu senti Que Eu devo Só isso aqui Porque eu já Tenho falado Com Deus Sobre isso Então Coloca os 50 Diante dele Se você está Aqui falando Cara Foram várias Coisas Que eu senti Então tudo bem Coloca os 500 Diante dele Mas se você está Aqui falando Mas só os 50 Acho que eu não vou Colocar E se você Falar Cara São 500 Cara Independente O valor Independente Quanto Que você Precisa Confessar Coloca Se você Coloca os 500 Você é perdoado E perdoado E Deus pode Cumprir Sua proposta Sobre a sua vida Se você tem Os 50 Fala Mas não é muito Eu gostei Mas tem algumas partes Só que Me identifiquei Tudo bem Você tem a opção De colocar Ou não colocar Se você colocar Os 50 É perdoado Se você não colocar Então vai estar aí Talvez vai continuar Criando juros Não vai influenciar Outras coisas Então Eu vejo o Pai Se manifestando Com amor Essa noite Eu creio Que o Pai Está se manifestando Com amor Antes que Seja o seu casamento Principalmente Você como pessoa Há alguma coisa Que você Precisa confessar Essa noite Eu Não estou aqui Para você vir Me confessar Para mim Mas Há um Pai Que tem ouvido Você está ouvindo Dizendo Eu quero ouvir Eu quero te ouvir Amém? Então fica Um momento Sei que você Já fez isso Muitas vezes De fechar os olhos Mas Acho que vai ser melhor Se você sentir De abrir Fica com os olhos Abertos Mas não fica Olhando para mim Se você preferir Ficar olhando Para o chão E falando com Deus Faça isso Tranquilamente Mas se você Conseguir fechar Seu olho É muito melhor Eu queria que você Perguntasse para Deus Sim sentir Sobre você Um peço De uma condenação Mas Há uma atmosfera De amor E misericórdia Essa noite Deus está Abrindo seus braços Dizendo Filho Eu quero te ouvir E se há alguma coisa Que você Precisa confessar Seja fiel Naquilo que Deus Mostrou para você Então Através de um sussurro Eu não quero Que você levante Sua voz Gritando Confessando O seu pecado Não Eu quero que você Faça isso Onde somente Você e Deus Vão ouvir isso Mas Eu quero te desafiar Eu quero te desafiar Essa noite A você confessar A você abrir Sua boca Confessagem de Deus Se você tem Se você se lembrar De alguma coisa Se você se lembrar De alguma coisa Que essa noite Você possa Confessar diante dele Essa noite E fala Deus Eu me lembrei disso Eu me lembrei Daquilo A palavra Isso Que eu lembrarei Das suas iniquidades E essa noite É uma noite Onde você Coloca a gente dele Então Coloca a gente do Senhor Fala Me perdoa Por isso Senhor Em nome de Jesus Eu coloco A gente de ti Hoje é uma noite De confissão Se confessamos Nossos pecados Ele fez junto Para nos perdoar Então Coloca a gente dele Senhor Me lembrei Daquela época Senhor Do namoro Talvez Talvez Quando eu era jovem Talvez no casamento Não sei Mas essa noite Você tem a opção De Deus poder libertar De Deus poder dizer Filho Eu quero que você Flua no seu chamado Filho Filha Eu quero que você Flua no seu propósito Mas confessamos Diante de ti Há uma ação A nossa ação É a confissão Sem medo Porque Deus Não está bravo Deus não está bravo Essa noite Deus está olhando Com olhos de amor Com olhos puros De amor Então Você tem essa oportunidade Essa noite Confessamos Diante de ti Senhor Confessamos Diante de ti Papai Vem Vem aqui Papai Vem Papai 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 Confessamos Diante de ti Senhor E me purifica Vem Vem Senhor Confessamos Diante de ti Senhor Em um ambiente De amor E misericórdia Aqui Deus Vem papai Vem Senhor Vem papai Senhor Estou Aqui Me humilhando Me humilhando Diante de ti Eu confesso Os meus pecados Eu me lanço As teus pés E eu me lanço As teus pés As teus pés Senhor Estou aqui Me humilhando Diante de ti E eu confesso Os meus pecados Eu me lanço Senhor Nesta noite Em tuas águas Senhor Nós lançamos Em tuas águas Limpa-nos Purifica Nosso Senhor Nesta noite Em nome de Jesus Vem Vem com tuas águas Vem 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 Senhor Vem Vem Amém. Amado, Senhor, ainda tem algo para confessar Eu te vejo, não perdão o tempo Não fico atento, não fico com vergonha Não acho que Deus é impossível Que Ele te perdoe Ele pôs te perdoar Se há algo Confesso diante de Ti, papai Confesso diante de Ti Eu ainda sinto algumas pessoas, talvez, com receio, com medo A palavra diz que o amor perfeito de Deus lança fora tudo medo Então, para terminar esta noite, nós queremos orar por Teu amor, Deus Vem com o Teu amor esta noite Vem com o Teu amor, papai Que toda condenação, toda culpa Caia por terra em nome de Jesus, Pai Mas que o Teu amor Teu amor entre o mais profundo nos nossos corações Penetra no mais profundo de nossos corações Um amor genuíno, um amor verdadeiro, Deus Um amor que cura, um amor que perdoa Um amor que liberta, Senhor Vem com o Teu amor, essa noite dizemos, Senhor Láva-nos, purifica-nos, Senhor Vem me purificar aqui, Senhor Vem nos santificar as águas que correm do Teu trono Vem com o Teu amor, vem com o Teu amor, vem com o Teu amor, vem me purificar aqui, Pai Vem com tuas águas, vem me purificar, Pai Eu oro por cada pessoa, pra que esse rio de vida flua em cada coração Que Teu amor, Deus, cure com um bálsamo Eu oro que no Espírito Santo, em nosso espírito, derrame um bálsamo do Teu amor, papai Um bálsamo do Teu amor em nossas mãos Derrame um bálsamo do Teu amor em nosso coração, papai Que essa noite nós possamos refletir e dizer, Senhor Pode entrar mais profundo em nosso coração Assim como Isaías viu a Tua glória A Tua glória é sinônimo de santidade, Senhor Nós queremos ver a Tua glória, Senhor Que os casais casados vejam a Tua glória, Senhor Que vejam a Tua santidade, que não culpa Mas que o contrário disso, atraem com cordas de amor, papai A vida, derrama vida, vida, vida Acorda, Senhor, nos nossos corações com vida, papai Vida em abundância, Senhor Com a Tua santidade Nós podemos ser santos porque Tu és santo A Tua santidade em nós, papai Nós não andamos sem santidade para andar contigo Andamos sem santidade por andar contigo, Senhor Então vem, papai, e nos purifica, Senhor Santifica-nos em nome do Teu Filho Jesus, papai Amém, Jesus Nos chamamos, papai Que Teu amor, vem com o bálsamo do Teu amor essa noite O Teu amor, o Teu amor, o Teu amor Mais o Teu amor, mais o Teu amor, mais o Teu amor Abraça Teu cônjugo essa noite Abraça Teu cônjugo essa noite Eu quero declarar mais o Teu amor, papai Mais unidade, mais liberdade do Teu Espírito Santo nos casamentos Mais o Teu amor, papai Mais o Teu amor, papai Enche-nos com mais o Teu amor E lava-nos, purifica-nos como casas e casal, Senhor Mais o Teu amor, venha purificar-nos, santificar-nos Vem me purificar Declaramos isso diante de Ti Vem com as águas Vem, 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 vem com as águas Vem, 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 ao casal, com Teu amor enche com Teu amor o que aconteceu no passado, Deus nós queremos confessar diante de Ti sem nenhum medo dizendo a Deus, podemos confiar em Ti confiamos em Ti, Senhor o Senhor conhece toda a nossa vida confiamos em Ti confiamos em Ti, papai, em nome de Jesus graças, papai, graças, papai em nome de Jesus, graças, papai te amamos, te amamos te amamos, te amamos, papai te amamos, papai amém amém, papai um forte abraço dá um beijo bem e tal aí pra sua esposa de boa, agora boa, gente tranquilo não vem falar que faltou gasolina não, tem muito amor aqui, gente amém amém que precioso aquilo que Ele está fazendo quanto foram edificados essa noite eu creio nisso porque nós dependemos do Espírito Santo e Ele é fiel em todo momento se a gente pede e lida, amém eu creio que Ele tem limpado algo diferente aconteceu pega aqui pra mim talvez você entenda em parte talvez você não entenda na totalidade mas algo Deus fez e algo Ele fará vai ter fruto disso aqui com certeza e amanhã nós queremos dar continuação pra nós podermos andar em um ambiente de amor e misericórdia amém amanhã é um tempo de nós podermos aprofundar no amor e na misericórdia entre nós e como poder fazer isso amém mas deixa eu perguntar algo antes de você ir embora antes de você dormir que dormir você vai falar o homem vai falar amor que palavra abençoada assim ou não? vamos aplicar a palavra de Deus porque a palavra de Deus é bom perfeita será? tá ligado hein? tá ligado 40 anos não é bom hein? tá bom junto aí gente que precioso se você entender isso tem muitas pessoas que tem trauma nisso se você tem trauma cara amanhã a gente vai falar um pouco mas talvez possa ajudar você nisso mas entenda que é puro amém? porque ninguém decide por algo que não entende então primeiro entenda eu entendi mas antes de você ir embora e fluir no rio de Deus quero te perguntar quantos aqui o inimigo aí já né tu viu o inimigo cara quantos aqui confessaram algo de antideus? levanta sua mão sem medo quantos aqui confessaram algo? deixa tua mão levantada um momento se você confessou quem confessou algo de antideus? levanta sua mão legal olha pra trás olha pro lado sou mentiro muito obrigado pode baixar a mão agora sim eu falo isso pra você não se sentir tipo mano sou eu que confessei caraca a galera não confessou gente não pode ser anormal confessar pecado de antideus porque tem um perdão de graça então muitas vezes a gente não confessa por medo mas eu quero te mostrar que é um amor um amor paterno de Deus que ele está falando cara me confessa que eu quero te perdoar quero te curar amém? então bem vindo ao clube dos pecadores resgatados pela graça vivendo na graça de Deus podendo se lavar todos os dias porque se santidade não é nunca se sujar e sempre se lavar para que ficar sujo? não tem por que ficar sujo há um rio que está fluindo somente para se humilhar e falar Deus falha de novo de novo Deus estou aí me lavar e se não está dando certo tem uns pastores que podem te auxiliar líderes que você pode falar com eles e poder te ajudar amém? pastor que não tem pra pegar aqui mas que Deus te abençoe dá um forte aplauso pra Deus vamos 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 pra Deus tá feliz fala galera do youtuber aqui é o Anderson do canal no Alvo com essa novidade maravilhosa pra você quer mudar a sua história quer mudar de vida hoje então não perca tempo tenha essa aula gratuita faça o buquê perfeito tá aí na descrição do vídeo ou você pode ver também aqui no linkzinho que vai aparecer em um dos lados aqui eu acho que é aqui ou aqui tá bom vai aparecer pra você ver a sua aula gratuita como fazer o buquê perfeito e você pode aprender então decorar sua própria festa ou decorar festa pra outras pessoas e ainda ganhar e ganhar muito bem pra isso né então se torne um profissional da área e esse vídeo aí que vai passar é aí a chamada pra esse curso e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.